A gente vai ter que vestir, né? E aí, gente, ó, tá muito difícil filmar de perto, porque ou a gente vai dar a Roberta, ou a gente vai dar a Ju. Ah, lógico, gêmeas, idênticas. E aí, gente, ó, tá muito difícil. E aí, gente, ó, tá muito difícil. E aí, gente, ó, tá muito difícil.